Música Queridos amigos e irmãos, o Evangelho deste quinto domingo do tempo comum situa-nos em Cafarnaú, uma cidade situada na margem norte do lago de Tiberíades, na Galileia, e nos apresenta a Jesus que trabalha para tornar o reino uma realidade presente no meio dos homens. O Evangelista propõe-nos dois quadros que nos apresentam realidades diversas, mas complementares do ministério de Jesus. O primeiro quadro situa-nos na casa de Pedro, na narração de Marcos, com uma forte preocupação catequética, O objetivo fundamental é sugerir que a missão de Jesus consiste em oferecer aos homens a vida nova, a vida definitiva. No primeiro momento, Jesus cura a sogra de Pedro que estava de cama com febre. Três pormenores sobressaem na descrição. O primeiro é a indicação de que Jesus aproximou-se da sogra de Pedro. Naturalmente, a iniciativa de se aproximar de quem está prisioneiro do sofrimento, toda a doença, da opressão, é sempre de Jesus. Jesus toma a iniciativa, pois a missão que recebeu do Pai consiste em realizar a libertação do homem de tudo aquilo que o faz sofrer e lhe rouba a vida. O segundo pormenor importante é que Jesus tomou a doente pela mão e levantou-a. O verbo levantar aqui nos lembra algo da ressurreição. A mulher está prostrada pelo sofrimento que lhe rouba a vida, mas o contato com Jesus devolve-lhe a vida, e isso equivale a uma ressurreição. O terceiro pormenor é a indicação de que a mulher começou a servi-los. Isto é, o efeito imediato do contato com Jesus e da experiência da vida que brota dele é a atividade que se concretiza no serviço dos irmãos. No segundo momento, o quadro apresenta-nos a cidade inteira reunida diante da porta da casa de Pedro. Jesus, diz Marcos, curou muitas pessoas que eram atormentadas por várias doenças e expulsou muitos demônios. Os enfermos e os possessos do demônio representam aqui todos aqueles que estão privados de vida, que estão prisioneiros do sofrimento, da injustiça, do egoísmo, do pecado. O evangelista convida-nos a ver em Jesus, aquele que tem poder para libertar o homem das suas misérias mais profundas e para lhe oferecer uma vida nova, uma vida livre e feliz. A casa de Simão Pedro, onde Jesus é diante da qual se reúne toda a cidade à procura da libertação que Jesus veio oferecer, pode ser, nesta catequese que Marcos nos propõe, uma representação da igreja. É aí que Jesus está oferecendo à família de Pedro, isto é, à comunidade, vida em abundância. A multidão que se reúne à porta da casa de Pedro representa, provavelmente, essa humanidade que busca a libertação e a vida verdadeira e que, dia a dia, olha ansiosamente para a casa de Pedro, a igreja, à procura de Jesus e da sua proposta libertadora. No segundo quadro, Marcos representa-nos Jesus retirado num lugar solitário, em oração. A oração faz parte do ministério de Jesus, está na agenda da sua atividade e dos seus compromissos. É significativo que a atividade de Jesus termine na oração e que a atividade de Jesus em favor das multidões parta de novo da oração. A oração é para Jesus o cume e a fonte da ação. As ações de Jesus em favor dos homens que o Evangelho deste domingo nos apresenta mostram a eterna preocupação de Deus com a vida e a felicidade dos seus filhos. O projeto de Deus para os homens e para o mundo não é um projeto de morte, mas de vida. O objetivo de Deus é conduzir os homens ao encontro desse mundo novo, o reino de Deus, de onde estão ausentes o sofrimento, a maldição e a exclusão, e onde cada pessoa tem acesso à vida verdadeira, à felicidade definitiva, à salvação. Talvez nem sempre entendamos o sentido do sofrimento que nos espera em cada esquina da vida. Talvez nem sempre sejam claros para nós os caminhos por onde se desenrola nos projetos de Deus. Mas Jesus veio garantir-nos absolutamente o empenho de Deus na felicidade e na libertação do homem. A história da sogra de Pedro, que depois do encontro com Jesus começou a servir os que estavam na casa, lembra-nos que do encontro libertador com Jesus deve resultar o compromisso com a libertação dos nossos irmãos. Quem encontra Jesus e aceita inserir-se na dinâmica do reino, compromete-se com a transformação do mundo. Compromete-se a realizar, em favor dos irmãos, os mesmos milagres de Jesus e a levar vida, paz e esperança aos doentes, aos marginalizados, aos oprimidos, aos injustiçados, aos perseguidos, aos que sofrem. Os meus gestos são sinais da vida de Deus, milagres para os irmãos que caminham ao meu lado? O evangelho de hoje resume a missão de Jesus. Ele veio para levantar os homens feridos no seu corpo e no seu espírito. Se pegou na mão da sogra de Pedro, quis atingir a mão de tantos estropiados da vida que se apressam no seu caminho. Ele veio com o seu exemplo dizer-nos que somos chamados a entrar em relação com Deus. Se Jesus se retira para um lugar deserto, não é para fugir do mundo, mas para falar do mundo ao seu Pai. Ele proclama a boa nova. Ora, qual é esta boa nova, senão a libertação da humanidade e a glória de Deus? Não é um exemplo que Jesus nos dá. Estender as mãos aos nossos irmãos em humanidade. E ao mesmo tempo, erguer os olhos para Deus na oração. Missão e contemplação não se opõem. Pelo contrário, complementam-se e enriquecem-se mutuamente. Todos te procuram, dizem os apóstolos a Jesus. Há uma espécie de reprimenda nas palavras dos apóstolos. É verdade. Há tantos doentes a curar. O sofrimento é um oceano inesgotável. Então, por que Jesus se retira para um lugar deserto para rezar? Face às urgências do momento, não deveria ficar no meio dos pobres para os aliviar? Porém, as curas corporais, por mais importantes que sejam, têm apenas um tempo. Todos aqueles que receberam o milagre de Jesus, depois morreram. Então, Jesus quer fazer compreender que os seus milagres são sinais que apontam para outra realidade infinitamente mais importante. A sua vitória sobre o único mal que pode verdadeiramente matar os homens, isto é, o pecado, a recusa do amor. É para isso que o seu Pai o enviou. Jesus deve, pois, alimentar-se desta vontade do Pai para cumpri-la até o fim. Passar tempo a rezar não é perder o seu tempo. Pelo contrário, é deixar a vontade do seu Pai invadi-lo cada vez mais. É isso que Jesus quer fazer compreender aos discípulos de então e de hoje. É preciso que também eles se enraizem cada vez mais aprofundamente neste amor do Pai. Então, poderemos tornar-nos testemunhas eficazes deste amor que se transbordará, sem dúvida, no serviço muito concreto aos pobres, aos doentes, e que abrirá perspectivas sobre o nosso verdadeiro destino, isto é, a vida eterna junto do Pai. E Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.